Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo mais um vídeo de Mortal Kombat 11, minha variação. Dessa vez o personagem Scorpion, isso mesmo, o grande personagem Scorpion vai estar aqui no canal hoje. Antes um recado, não é pra se inscrever no canal não, sim, se você quiser se inscrever, escreve aí cara, eu vou dar o maior apoio pra você e te dou a minha gratidão. Mas cara, se inscreva lá na Twitch TV, vai lá, acessa lá Twitch TV e coloca lá, Saraiva 566, é um amigo meu, o cara trabalha comigo, super gente boa, chegou em mim perguntando no meu canal, falou do dele. Entrei hoje, assisti uma live muito legal, curti, estou seguindo ele e estou indicando aqui pra vocês, ele tá me ajudando lá no canal dele na Twitch TV e eu vou ajudar ele aqui no YouTube. Se inscreve lá cara, se inscreve no canal lá, vou deixar aqui um link aqui embaixo, aqui na descrição pra você entrar e curtir os vídeos deles. Ele joga muito Warzone, PUBG, tá prometendo o Free Fire, quer dizer, o cara joga jogos atuais, é, joga jogos atuais, é, beleza, vocês entenderam. O cara é fera no que faz, o canal dele tá muito acima, se brincar tá do mesmo nível até acima do nosso nível do nosso canal, cara. Dá uma moral pra um amigo lá e se inscrevam lá, beleza? E aqui vamos jogar contra a Shiva. Primeiro round, só vou usar só os golpes básicos. Lembrando que essa skin e os golpes foi eu que personalizei, não quer dizer que não é melhor a variação, que é uma meta pro play, não. É uma variação que eu gosto de jogar, brinco aqui nas torres. Enfim, vamos lá derrotar a Shiva aí. Vou mostrar os golpes dele primeiro, ó. Esse golpe eu acho muito legal, que lembra muito o golpe do Kyo, do The King of Fighters. Corrente giratória, teleporte. Agora vamos fazer um combinho aqui na Shiva, um combo até básico, mas muito bom de se fazer. Mas ela deixa eu fazer, ó. Ela vai sair. Além de arrancar um bom dano, ele causa dano de sangramento, ou seja, fica arrancando dano mesmo depois do combo. Então é bem efetivo esse combo aqui, cara. Ah, o dela também é efetivo, né? Com o Fatal Blow. Meu Deus do céu. Saí vivo dessa ainda? Tá bom. É isso aí, tomei o Fatal Blow. Vocês viram o Fatal Blow da Shiva, personagem que eu não tenho, viu? Mas logo, logo vai estar aqui no canal. Dá pra fazer um Crash Ball com esse chute giratório dele aqui, ó. Vou tentar não fazer, é que ela não tá deixando. Fez. Aí dá pra emendar o teleporte. É que eu não aprimorei, mas dá pra você fazer um combo bem legal com esse Crash Ball aqui. Os combos bem legais aqui do Scorpion. Simples, mas são bem legais. Personagens feitos, assim, logo de cara pra você aprender a jogar bem. Desde o Mortal Kombat 9, ele tem uma gameplay bem facinha de fazer. Primeiro Fatal Blow. Fatal Blow clássico já no Mortal Kombat 11. E é doído isso. Deve doer bastante, né? E é isso aí, pessoal. Primeiro personagem derrotado. A gente ganha aqui as nossas recompensas. Nossos equipamentos também vão aumentando o nível. Coisa que eu não entendo muito bem. Se vocês quiserem deixarem nos comentários aqui como customizar o personagem, deixar com equipamentos legais pras torres temporais, eu vou agradecer muito, porque eu sou péssimo pra isso. Vou lutar contra o Fujin. O Fujin, depende da pronúncia. Outro personagem de DLC. Que também eu vou ter que adquirir logo, logo. Ele sim é um cara legal de ter. Vem um mirando. Uma tempestade surge no submundo. Me unirei a você contra a tempestade. Vamos nos preparar juntos. É isso aí, hein? Vamos lá. Agora vamos jogar um pouco mais sério, hein, Fujin. Aí girou no ar. Ó, já fez. Tá, deu um combo legal, hein? Tá vendo? Me engano com o Crash Ball. Pena que já sai logo de cara, né, mano? Bem fácil de jogar com o Scorpion. Olha aí, que bacana. Tomei o segundo Fatal Blow do vídeo, olha aí. Eu acho que eu vou tomar de todos, viu? Nessa torre aqui, cara. O personagem aqui que tá com uma variação bem Zone, né? O Fujin, que tá usando muito projétil. Vamos lá. Aí. Lula duas barras. Legal. O combo eu gosto pra caramba desse combo aqui. Eu tenho que o Crash Ball ali, mas tudo bem. Quase fora um victory. Segundo Fatality. Aqui é assim. O do Scorpion eu ainda lembro. Só não lembro o Friendship dele. Então o Friendship eu vou ter que fazer aquela colinha aqui. que todos gostam. Tá de cruel também. Os efeitos de parada de câmera são muito legais. Mas veio lá de Injustice 2 esses efeitos. Então, é como eu falei pra vocês. Mortal Kombat tá puxando muito pro Injustice. As pessoas não tão curtindo tanto esse lance. Então, é legal. Sim, é muito bacana visualmente. Mas, cara, Mortal Kombat tem que ter o seu próprio tema, sabe? Esse aí é de Injustice, sabe? Injustice 2 fez muito sucesso nisso. Sei lá. Os Fatalities Poderiam ser de um jeito diferente, sabe? Opinião minha. Logicamente. E tem vídeo de Injustice aqui no canal. Então, dá uma olhada lá nos vídeos. São muito bons. Ele tá no Nightwolf, que também é personagem DLC. Mas esse eu tenho. Tá no canal. Procura lá o Nightwolf. Gameplay bem bacana do Nightwolf. Tem o final dele. Mas eu tenho que fazer uma variação com ele também, viu? Esse Night forte bate pesado também. Aí. Quero fazer um combo com dois Crash Bombo. No combo, cara. Eu dou chute, ó. Vou tentar. Vai sair. Sai, ó. Cara, arranca muito dano, né? Ah, ele tem esse golpe também. Eu esqueci, gente. Olha aí. Tem um foguinho aqui pela boca. Tinha esquecido. É um golpe bem bacana. Mantém uma certa distância. Dá pra fortalecer ele. Aprimorar. É um golpe bom. Barra, bofa, roda de fogo. É que a gente não lembra. Essa variação aqui foi a primeira que eu criei quando eu comprei o Mortal Kombat 11. Quer dizer, tem mais de um ano que tem essa variaçãozinha aqui. Olha lá. E já não foi com Crash Bombo, mas arranca bastante dano. O teleporte do Scorpio é bem rápido aqui. Só que ele tem uma gameplay bem simples, né? Diferente dos outros MKs, que acho mais complexa a jogabilidade dele. Aqui é bem simples. E é isso aí. Vamos de Friendship. Vou dar aquela pausinha aqui bacana aqui pra poder ver. Poderia fazer o Friendship rápido, mas não tem graça. E é um Friendship bobo, né? Meu Deus do céu. E é isso aí. Próximo personagem. Quem é? Acetrion. Ou Acetrion. Vamos encarar a Mãe da Natureza aí. Essa intro do Scorpio é muito da hora, cara. Inclusive, eu vou fazer a comemoração dele. Tomara que saia a que eu gosto. Porque acho que eu tenho duas ou três comemorações liberadas do Scorpion. Você libera nas criptas, nas torres. Quero fazer com chute giratório como. Foi. Teleporte. Legal. Esse combo aqui eu acho da hora, cara. Round 2. Fight. Essa intro tem uma personagem bem zone, bem... Que controla seus espaços com as magias dela. Tenho que jogar com ela. Ainda não joguei, cara. E é um personagem meta. Meta mesmo. Sempre tá em campeonatos. Principalmente em finais, semifinais. Tá fazendo não? Tá tal, bro? Todo mundo tá fazendo em mim? E é isso aí. Essa comemoração é top demais, viu? Se você tiver uma TV 4K com resolução muito legal, nossa, isso aqui é um brilho para os olhos, cara. E vamos de crônica, hein? Fazer aquela coisa que a gente sempre faz, ficar apertando aqui o botão rápido para tirar logo aquela animaçãozinha dela no início da luta, que atrapalha um pouco, deixa o vídeo mais extenso. Vou dar um corte aqui e vamos direto para a luta. Der tudo certo, vai ter o final do Scorpion. É isso aí. Deu tudo certo? Vamos lá. Aqui com o Scorpion, você pode até fazer certos combos aqui. Aquela crônica vai aceitar. Não dá espaço para a crônica. Teleporte contra ela funciona muito bem. Perdemos um pouco até de energia para ela, né? Vamos ver se a gente recupera aqui. Não dá espaço para esses personagens aqui, não. Faz os combos, gasta barra. Como eu falei para vocês, ela chama um tiranossauro para cima de vocês, mas ela nunca chama. Um dia vai acontecer disso se ela chamasse o tiranossauro. Foi melhor agora. Calma assim dela. É para ter saído a cordinha. Fala a cordinha, mas é corrente, né? Cordinha lá no Mortal Kombat 1, 2, Ultimate. É corrente, né? Opa! Vou acelerar aqui, né? É isso aí, pessoal. Vai dar tudo certo. Não tem como a gente perder assim, não. Será que fizer uma magia aí? Uma mágica? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Se você assistiu o vídeo aqui, se puder deixar o like. Agradecemos muito. Isso ajuda demais o canal. E, cara, eu peço para vocês, por favor, se inscrevam lá. Sigam o meu amigo lá, o Saraiva 566. Ficaram a gente boa, ter um canal bacana. Dá aquela força para ir lá, beleza, pessoal? Fica com o final do Scorpion aí e... Joia! Eu prometi ao meu futuro eu. Não ficarei apegado ao meu passado. Mas quando controlei a ampulheta, não consegui cumprir a promessa. Eu tive que recuperar minha família. Manipulei as areias do tempo repetidamente. Mas em todas as linhas do tempo, a tragédia se repetia. E eu não conseguia evitá-la. Depois de eras, descobri a verdade. Crônica não estava só. Ela era uma dentre vários titãs, todos mais fortes e antigos que os deuses ancestrais. São eles que conspiram contra nós. Eu, minha família, somos peões no jogo deles. Por quê? Não sei dizer. Mas eu vou descobrir. E depois, eu vou me vingar deles. É isso aí. Não sei dizer. A CIDADE NO BRASIL